Eu vou mostrar aqui na Itália um ou dois vinhos para ser como se fosse o vinho do dia. Hoje eu escolhi aqui em Milão um Bonarda, porque na Argentina eles acabaram chamando de Bonarda um vinho que é feito com a uva Corbeau da França. E esse aqui é outra uva, mas a denominação de origem é Bonarda. Eu provei um vinho com muita fruta, com um pouco de agulha, se sente um pouco, como se tivesse um pouco de borbulha. Mas é gostoso, é vivo, com bastante acidez, bem gostoso de tomar. E esse vai ser o meu primeiro vinho do dia. Eu daria 88 pontos para ele, ele é um pouco adocicado, mas é muito gostoso, muito bom. Então ficou o vinho do dia, esse Bonarda aqui, do Luciano Brega.